Salve nação corintiana, pós-jogo de Corinthians 2, Montevideo Vanders 0. Corinthians jogou bem pra caramba, ótima posse de bola. O único problema do Corinthians foi perder muita chance de gol. O Corinthians perdeu muita chance de gol e essas chances de gol podiam ter sido mais. Podia ter sido mais, mas o Corinthians soube se impor dentro da partida, abriu o placar com o Clayston. Um golaço do Pedrinho no segundo tempo, um golaço, um golaço do Pedrinho no segundo tempo. Corinthians agora volta a campo domingo contra o Fortaleza pelo Brasileirão lá em Fortaleza, no Castelão. A gente jogou bem pra caramba, a Copa Sul-Americana é um torneio que a gente tem que saber como jogar, tem que saber como a gente vai se impor dentro do campo, por causa que numa bobeada a gente pode acabar sendo eliminado. Mas é basicamente isso, a gente quer muito essa Copa aqui, a gente quer muito a Copa Sul-Americana. A gente vai buscar essa taça, é a única taça que falta na nossa galeria. Corinthians 2, Montevideo Wanderers 0, sistema defensivo ótimo, linha de ataque também foi boa. Wagner Love foi meio fominha ali na frente na hora com o Bozzelli, mas faz parte do jogo. Mas é isso, agora na quinta que vem, Montevideo Wanderers e Corinthians lá no Uruguai. Quinta-feira que vem, 9h30 da noite, transmissão da Dazon. É nóis, tamo junto sempre. E vai Corinthians, e tamo junto.